O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade normalmente é diagnosticado na infância, quando surgem comportamentos marcados pela desatenção ou inquietude. Bom, está começando mais um vídeo nesse canal, se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos desse canal e não esqueça de deixar esse like aqui no vídeo. Então, sem mais demoras, vamos direto ao assunto. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, conhecido pela sigla TDAH, é um problema neurobiológico que surge na infância, porém, seus efeitos podem perdurar por toda a vida. Ele é caracterizado pela tríade de sintomas corporais, que são a desatenção, a inquietude e a impulsividade motora. No entanto, é preciso destacar que, apesar de ser geralmente diagnosticado na infância, não são raros os casos de TDAH na idade adulta, e isso vem se mostrando frequente nesses últimos anos. A pessoa leva uma rotina sem sequer saber que convive com esse problema. Apesar de apresentar sintomas que atrapalham o seu dia a dia no trabalho e nas relações sociais em geral, quando ele não é tratado, o TDAH pode potencializar o surgimento de outros problemas, como o estresse, a ansiedade e até mesmo a depressão. Agora eu vou listar cinco sinais de TDAH em adultos. O primeiro seria postergar tarefas, ou seja, a pessoa começa uma tarefa sem antes terminar a atual, ou mesmo deixar para depois o que se pode acabar no momento. Isso é algo comum em pessoas que convivem com TDAH na fase adulta. E não é por acaso que isso acaba interferindo na organização do dia a dia e também comprometendo prazos determinados, já que em algumas situações se converte numa verdadeira bola de neve. E em grande parte das ocasiões a tarefa é postergada justamente pela dificuldade de concentração, o que pode afetar outras ações do cotidiano, como ler, dirigir e estudar. E em casos assim, qualquer objeto no alcance das mãos, como um celular, pode ser motivo para distração. O segundo sinal são problemas com o horário. Um atraso, às vezes, até pode passar despercebido, mas quando ele se torna rotineiro, pode significar um problema, pois ter problemas com o horário também é um dos sintomas do TDAH, o que tende a prejudicar a produtividade na vida profissional e acadêmica. Terceiro sinal é o desgaste nas relações sociais. Por exemplo, dificuldades em cumprir horários e compromissos pode também afetar as relações íntimas e de amizade. Além disso, o adulto que convive com o TDAH tem que encontrar problemas em conviver com outras pessoas, de maneira social, se isolando em seu mundo. O quarto sinal é dificuldade de expressão. Um dos motivos de a pessoa com TDAH em evitar conviver com outras é principalmente em ocasiões sociais, podendo estar associado à dificuldade de se expressar e a pessoa prejudicada pelo déficit de atenção, ela pode encontrar dificuldades na hora de se concentrar nos diálogos, repetindo palavras ou ainda fazendo comentários indevidos. O quinto sinal é estresse, ansiedade e depressão. Quando não tratado ao surgimento dos primeiros sintomas, o TDAH pode ser responsável por desencadear outros problemas psicológicos, como o estresse, a ansiedade e até mesmo a depressão, pois a pressão para a realização de tarefas cotidianas da vida pessoal ou profissional, atrapalhada pela dificuldade de concentração ou hiperatividade, tende a gerar muitos incômodos e frustrações. Agora falando de tratamento, de acordo com psicólogos, os sintomas do TDAH podem ser controlados, seja por meio de terapia psicológica e acompanhamento de um psiquiatra ou neurologista, que vão receitar medicamentos efetivos que vão estabilizar o quadro. Então é importante que a pessoa que apresente os sinais busque ajuda assim que notá-los. Em relação aos tipos e graus do TDAH, ele não se manifesta da mesma forma em todas as pessoas, e há três tipos de TDAH, que são classificados segundo a manifestação dos sintomas, onde a primeira é uma criança ou um adulto predominantemente desatento, ou seja, não possui o sintoma da hiperatividade, apenas o da desatenção. O segundo é o tipo predominantemente hiperativo barra impulsivo, onde esse não possui o sintoma da desatenção, apenas o da hiperatividade. E o terceiro tipo é o dos sintomas combinados, como a criança ou o adulto possui os dois tipos anteriores. Segundo profissionais da saúde, é considerado que uma criança preenche um critério quando apresenta seis ou mais sintomas listados, que eu vou mostrar a seguir, e que no caso dos adolescentes e adultos, bastam só cinco deles, onde são observados nos últimos seis meses. E uma vez diagnosticado o tipo de TDAH, é preciso saber qual o grau, se é leve, moderado ou grave. E normalmente o neurologista ou psiquiatra quem diagnostica esse transtorno. Mas também há casos de identificação desse transtorno por parte dos psicólogos, onde esse profissional encarinha para o neurologista ou psiquiatra para fechar um diagnóstico, se for o caso. Então a melhor forma de enfrentar e controlar o TDAH é com essa abordagem multidisciplinar, aliando esses dois profissionais da saúde que eu acabei de falar. Falando agora dos sintomas do TDAH, tudo vai depender do tipo. Então, no caso do predominantemente desatento, os sintomas mais comuns são problemas para manter a atenção, dificuldades para participar de tarefas que exigem um esforço mental mais prolongado, se distrai facilmente, e comete erros e falhas por falta de atenção, tem dificuldade para organizar tarefas, etc. Já nos casos do tipo predominantemente hiperativo, o sujeito fala demais, não consegue se divertir com tranquilidade, não consegue esperar a sua vez de falar, de jogar, de interagir, fica incomodado ao estar parado por muito tempo, se intromete nas conversas dos demais do nada, entre outros comportamentos impulsivos. Em relação às causas do TDAH, apesar de ser um dos transtornos mais estudados em todo o mundo, ainda não há um consenso sobre as causas do problema. Então se fala no mundo de profissionais da área das influências genéticas, como desencadeador do problema, onde esse transtorno seria inato. Mas também se fala de fatores ambientais, onde esse transtorno pode ser adquirido por algumas situações e causas, que poderiam ser o tabagismo na gestação, nascimento muito abaixo do peso, histórico de abuso infantil, negligência, dentre outros. O diagnóstico do TDAH, segundo as estatísticas da OMS, esse transtorno afeta de 3% a 6% da população mundial. E no Brasil o número já passa de 2 milhões de pessoas com TDAH, sendo considerado então como um dos transtornos mais comuns entre crianças e adolescentes que estão em acompanhamento psicológico. Para finalizar, eu quero deixar uma observação de que alguns profissionais da saúde defendem que há inclusive um excesso de diagnóstico de TDAH, quando, por exemplo, crianças apenas agitadas são taxadas com TDAH, e isso sem o devido respaldo dos exames neurológicos e de uma exaustiva avaliação comportamental de profissionais. Então chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, crítica ou sugestão para vídeos novos, é só deixar nos comentários desse vídeo ou nas minhas redes sociais, ok? Então aguardo vocês todos nos próximos vídeos e aquele abraço. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.